Em algum lugar perto da Califórnia, existe um lugar curioso com mais de 5.200 buracos subaquáticos, localizados no fundo do mar. Ninguém se preocupou muito com eles. Esses buracos eram conhecidos pela comunidade marítima e não eram algo importante. Acredita-se que eles estavam ali devido ao gás subterrâneo. No entanto, em 2019, o fundo do mar foi investigado com um robô. E adivinhe? Não foi encontrado gás lá. Mas eles acharam algo. Descobriu-se que mais 15.000 buracos apareceram no fundo do mar. Alguns cientistas afirmam que peixes cavaram esses buracos. Parece que eles simplesmente jogaram poeira para cima para se acomodar, e a poeira foi lavada pelas correntes. Certo, alguns peixes viviam nesses buracos, mas a maioria deles estava vazia. Então o mistério ainda não foi resolvido. Existem pelo menos 35 desertos cantores no mundo. E sim, parece que eles são mais talentosos do que muitas pessoas por aí. Tais desertos podem ser encontrados na Califórnia, na China, em todo o continente africano e até mesmo no Catar. Seus cânticos soam como um zilhão de abelhas zumbindo juntas. E se você quiser conferir, não precisa reservar um voo. Basta procurar algumas listas de vídeos no YouTube. Os cientistas ainda estão confusos quanto à origem desses cantos. Mas há uma teoria explicando como isso acontece. A areia tem muitos grãos, e todos eles são de tamanhos diferentes. Quando são levados pelo vento, os grãos produzem sons variados dependendo do seu tamanho. Todos esses grãos combinados formam esse tipo de coral de areia. Se a gente pudesse fazer esse pessoal cantar músicas dos beatboys, seria incrível. Em Utah, no meio do deserto, existem lagoas listradas que parecem ser algo de outro mundo. A cor fica ainda mais dramática contrastando com o deserto vermelho de Moab. As lagoas têm essas listras por causa da evaporação. Quanto mais água houver, mais vibrantes são os tons azuis. O azul elétrico é artificial. No entanto, as pessoas adicionam corante azul cobalto para que a água absorva mais luz solar e evapore mais rápido. À medida que a água desaparece, cristais de sal e potássio são deixados para trás, sendo coletados mais tarde para a produção química. Acho um pouco óbvio, mas é melhor não nadar por lá. E quanto aos arco-íris lunares? Se é a primeira vez que você ouve falar disso, vou te explicar o que é. Um arco-íris lunar parece um arco-íris normal, mas é visível à noite e circunda a lua. Você pode ver esses arcos brilhantes quando há algumas gotículas de água no céu noturno que refletem a luz. Sim, não é um mistério e pode ser explicado, mas olha como é legal. Colinas do Chocolate Hum, que gostoso! O nome é explicado pelas cores. Essas colinas nas Filipinas têm uma variedade de cores marrom e verde. Você já viu chocolate verde? Esse local tem esse apelido doce porque a folhagem fica acastanhada na estação da seca. A forma das colinas é tão regular que muitas vezes é confundida com algo artificial. Ainda assim, esses são apenas alguns depósitos de corais elevados, que surgiram devido à água da chuva. Se a perfeição é algo que você procura, vá para a Irlanda do Norte. O lugar chamado Calçada dos Gigantes não tem águas extraordinárias, mas as pedras e colunas ao redor parecem tão lisas e impecáveis que é meio difícil acreditar que foram criadas pela natureza. Todas essas rachaduras foram formadas graças a uma erupção vulcânica, mas a lenda diz que o local foi feito por um gigante mítico chamado Finn Mekku. Ele devia ser um cara muito legal. Na Turquia, existe um lugar espetacular chamado Pamukkale, que em inglês significa castelo de algodão. A lenda diz que os gigantes tiveram algo a ver com esse local. Eles deixaram um pouco de algodão lá para secar, e mais tarde ele se transformou naquelas formações impressionantes. Os cientistas meio que discordam disso e afirmam que são minerais deixados pelas águas térmicas. Cabe a você acreditar, mas há uma coisa da qual ninguém pode duvidar. Esse lugar com água termal turquesa é o único. Não tem nada parecido no mundo. Se você visitá-lo, não perca a chance de dar uma olhada nas antigas ruínas romanas da região. Imagine uma praia de ketchup que se estende por quilômetros, além de uma porção interminável de batatas fritas. Ok, é apenas um sonho. Mas uma praia vermelha que é ketchup existe na vida real, na China. Chama-se Panjin, e tem pelo menos 18 milhões de comprimento. Normalmente gigantes ou algas são responsáveis por tais fenômenos. Desta vez são as algas. Elas ficam vermelhas no outono e fazem dessa praia um dos melhores lugares do mundo. Boas notícias! É aberta ao público, mas apenas uma pequena parte dela. E, ei, cadê as batatas fritas? Em alguns lugares a água pode parecer vidro. Lagoas de sal branco são como janelas, ou até mesmo portais para o outro mundo. Essa aparência se deve à evaporação do sal, e tais lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas as lagoas de sal de Cargill, perto de São Francisco, parecem ainda mais incríveis por causa de suas cores vibrantes. Os tons variam, azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta. A diferença de cor acontece por causa dos diferentes níveis de salinidade e dos minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfos ou de duende, são anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos formam círculos quase perfeitos. Mas a superstição afirma que a dança das fadas queima o chão, causando um rápido crescimento dos cogumelos. Na verdade, é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde há grama seca. Se você viajar para o rio Mekong, provavelmente terá chance de ver bolas brilhantes subindo da água e indo direto para o céu. Os moradores locais chamam isso de as bolas de fogo de naga. Os tamanhos variam, então essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite, você pode ver dezenas, e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esses eventos, mas provavelmente é gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que isso acontece por causa de uma serpente gigante que vive no Mekong, que está, eu suponho, emitindo gases. Ou não. Há um lago vermelho brilhante na Tanzânia chamado Natron, e ele parece sereno e pacífico. Mas não se engane, as águas rasas desse lugar são tão alcalinas que queimam como ácido sulfúrico. Qualquer ser vivo que não esteja adaptado a tais condições está condenado. Mesmo que você só queira dar uma espiadinha, não conseguirá ficar ali por muito tempo. O odor de sulfeto de hidrogênio é insuportável à medida que evapora. Em outras palavras, é um lago muito fedorento. Aqueles que vivem em climas mais frios provavelmente não ficarão surpresos com essa próxima curiosidade. E se você estiver em algum lugar mais perto do Equador, aposto que nunca viu isso antes. Existem uns pilares de luz. Quando você olha pra eles, parece que são alguns feixes de luz mágicos descendo dos céus. Isso acontece por causa dos cristais de gelo no ar. A luz se reflete sobre eles, resultando nesse fenômeno encantador. Mas isso só pode acontecer em um lugar frio. Duh, cristais de gelo no ar só existem lá. Os lagos de Gippsland, Austrália, podem brilhar à noite. As bactérias se agitam na água quando as algas florescem, e seus movimentos dão esse efeito bioluminescente. Ainda assim, a beleza da floração das algas vermelhas é extremamente enganosa. Essas algas contêm altos níveis de amônia, então pense duas vezes antes de mergulhar. É mais seguro apreciar a paisagem da praia. Apenas uma dica, você deve fazer isso com o nariz fechado de preferência. As algas em decomposição não têm cheiro de rosas. Ei, haja fedor! Será que existe uma competição entre os lagos pra ver quem ganha o prêmio de pior fedor? Fique ligado neste canal! Finalmente, algumas coisas são fenômenos naturais inexplicáveis, e outras parecem incríveis, mas podem ser facilmente explicadas. Conheça o Fly Geyser no deserto de Black Rock, em Nevada. Uma empresa de energia estava perfurando o solo em busca de água geotérmica, mas não estava quente o suficiente, então eles abandonaram o lugar. Uma fonte geotérmica foi acidentalmente penetrada naquela época, então hoje é uma fonte escaldante colorindo de vermelho e verde as rochas ao seu redor. Que tal um jogo de adivinhação? Por que as rochas estão coloridas agora? Foi um gigante aleatório andando por aí que as pintou. São as algas termófilas. Certo, mais uma vez são as algas. Espere um minuto, como assim Fly Geyser? Geyser voador? Você já viu um geyser voar?